Começando, Manoel Gomes mostra a sua mansão em Alphaville. Hoje nós vamos, com o Podipá, visitar a casa de Manoel Gomes. Ele, caneta azul... O homem, o Blue e Pen. Exatamente. O quem é bom é bom. Link do Podipá na descrição! Nossa, que introdução gigante! Eles transmitem live? É, vai ver que eles transmitem ao vivo, né? Que susto! Olha a casa do homem, filho. Melhor que a sua. Esqueça tudo! Olha a viatura do homem. Caraca! Caraca, ele tem um Porsche, um... Fala, galera do Podipá, visita! Estou de volta e hoje estou numa casa muito especial pra essa volta triunfal aí. Vocês já devem ter ouvido falar Caneta Azul, Azul Caneta. É ele mesmo, Manoel Gomes. Vamos visitar a casa do homem. Tá aí, ó. Beleza? Quem tá aí? Tranquilo. Tudo bem, meu irmão? Saudade, eu sou demais, meu amigo. Porra, que honra vir visitar a sua casa. Prazer todo meu. Vi que a casa hoje está movimentada, cheio de carros na porta. Muita gente aqui hoje. Hoje vai ter uma... Ele pegou pela mão? Ele fez um churrasco. Ele fez um churrasco hoje? Porra, eu... Churrasco, eu sou carioca, não. Eu gosto de churrasco. Ah, umas 7 horas da noite. Tem um churrasco aqui, ó. Ele fala cantando, né? Ele fala cantando. É um povo grande, cabe muita gente, né? Pô, que casão, hein, papai? Eu vivi numa casa apertada, agora tem uma casinha meio folgada. Aqui o sofá, pra gente sentar aí, tranquilo. Aí, vou sentar, porque aí eu já fiquei curioso. Curioso? Eu sou um cara curioso. O que é que você curia mais? Eu vou curiar agora. Diga. Que eu quero saber que eu nunca vi em nenhum lugar você falando sobre isso. Eu gostaria de saber. Como começou o Manoel Gomes? Porque acho que o Brasil começou a conhecer depois do Caneta Azul, Azul Caneta. Pô, é a partir de 2019, né? A partir de 2019. Caneta Azul, Azul Caneta. Verdade. Mas antes disso, como foi a história até esse momento? É emocionante. Antes disso, eu trabalhava na roça, na fazenda, né? Aí, eu já gostei mais ainda. Lá era bom demais. Eu amo a fazenda. Lá tinha muito passarinho. Esse comentário, esse comentário do Pedro Scooby é completamente desmedido com o que o cara tá falando. Sim. O cara falando, nossa, eu trabalho na fazenda. Trabalhava na enxada. Trabalhava na enxada, trabalhava na fazenda. Aí o Pedro Scooby, eu adoro fazenda. Adoro fazenda. É você que tem que ficar na enxada. É, mano. Tipo, tá ligado? Totalmente desligado. Aí, eu gostei. Ele fala assim, aí, eu gostei. Adoro fazenda. Tá ligado? Tipo assim. Olha lá. Verdade. Mas antes disso, como foi a história até esse momento? Antes disso, eu trabalhava na roça, na fazenda, né? Aí, eu já gostei mais ainda. Lá era bom demais. Lá tinha muito... Fazenda. Lá tinha muito passarinho, gente de vestir, ali eu brocava roça, derrubava. Sabe o que é broca roça? Na foça? Na foça, broca roça. Aí, derrubava, tocava fogo, cortava, aí plantava arroz, lá plantava arroz, lá plantava milho, feijão, muitas coisas eu plantava, né? Aonde era isso? Lá no Maranhão. Tudo que ele falava é cantadinho, bonitinho. É, ele falava cantandinho, né? Maranhão. Sim. Do Maranhão. Maranhão. Bem pertinho, né? Bem pertinho. Pois é, município lá de balsa, lá na fazenda, né? Aí, com muito tempo, trabalhando de roça direto, já cantava minhas musguinhas. Em 2017, eu já fazia musguinha, né? Já cantava um pouquinho, né? Aí, aí, trabalhando direto. Aí, em 2007, fechei na empresa, até hoje sou fechado, graças a Deus, né? E trabalhando lá direto na empresa e fazendo musa. Em 2019, aquela musga minha, aí eu fui pro colégio em balsa, aí cheguei lá, perdi minha caneta, né? A professora daquela briguinha comigo, que eu perdi minha caneta, porque ela não estava fechada. Aquela canetinha bica, azul? É, azul. Aí, eu andei bicicleta, não estava fechada. Aí, ela foi na hora de fazer a prova, que der a caneta. Aí, eu pedi à professora, ah, eu estou ocupado. Os alunos, os colegas não estão ocupados. Aí, eu fiz a musiquinha na caneta azul, lá mesmo do colégio, né? Aí, lá na empresa, eu cantei a música, aí o pessoal jogava na internet, aí o pessoal gostava demais, até hoje, né? Não, foi um estouro no Brasil. Mano, ele perdeu uma caneta e ele fez uma música. 2017, 2007, depois 2019. Oxe, eu acho que ele quis dizer 2017, não é não? É, eu acho que sim, acho que ele confundiu. Eu acho que ele, ele deveria ter falado 2017, e ele deveria ter falado 2017. Opa, sim, sou o Vitor, uma nossa visão, hein? É isso, três meses, sabe nós, tamo junto, é mais. O que eu acho mais maneira é que a galera abraçou, Manoel Gomes. Abraçou, mas ele é um cara querido, eu já noto quando eu chego aqui, é um cara merecedor, é o Vejo, fez música com rapper hoje em dia, com sertanejo. Com quem que ele fez música rapper? Pessoal, tudo, tudo fizeram essas músicas, eu fazia minhas músicas e o pessoal fazia, eu botava esse tipo de coisa, sertanejo, em rap, até rap, que você cantou. Até rap, eu cantei, e aí, daí pra cá, o pessoal gostaria da musa, né? A Caneta Azul estourou no mundo, eu fui fazer show, até hoje, eu tô fazendo. Tem uma lá, ele. Tem uma lá, ele, com Tinha Ri, né? Tem um rap, que é o... Existe um lugar, né? Existe um lugar, mas existe um lugar. O pessoal gostaria demais daquela musa, né? Existe um lugar, hoje em conta a paz, Aí, eu tô gravando agora o clipe, que eu vou lançar agora, hoje em tá seguido, é da minha autoria, né? Muito bom, Você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. A minha vida, dia e noite, é só pensando em você. Eu sou apaixonado só por música brega, que chora, assim, né? Eu também gosto. Gosto? Música brega comigo mesmo. Não tá de beber umas duas, só que eu não bebo, né? Os românticos, os românticos que sofrem. Aí, eu não gosto de me lembrar daquela última mensagem que você me escreveu, que o nosso amor... Pô, mas essa música aqui, essa daqui, tem cara de moda de viola antiga, não tem, não? Tem. Tem uma vibe chitãozinho, chororó, tá ligado? Sim, 100%. Essa daqui tá braba, hein? Tá braba, essa daqui vai... Caraca, quero ver as danças do TikTok, tá ligado? Ninguém fez um trend do TikTok e do Caneta Azul? Uma dancinha? Caneta Azul? Ah, com certeza deve ter. Azul Caneta. Com certeza deve ter. Eu não gosto de me lembrar daquela última mensagem que você me escreveu, que o nosso amor tinha acabado, e eu fiquei desesperado, e chorando por você. Vou lançar esse clipe agora, pessoal. Vou botar de palma, galera ali, ó. Caraca, nossa, essa daí tá real. Essa daí tá boa. A gente vê na Casa do Caraca e ganha um show particular. Aí tem aquela música que fez muito sucesso, aquela, eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim, que eu vejo só os outros, com a mulher nos braços, sozinha, assim, ai, ai. Genial, cara. Mano, esse maluco é muito bom. Não dá. Você tá maluco. Outra coisa, esqueci, eu tinha que cantar pra ele, a Caneta Azul foi sucesso, cantar ela agora pra vocês. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra, todo dia eu viajo pra o colégio, com uma caneta azul e uma caneta amarela, e eu perdi minha caneta, eu peço, por favor, quem encontrou, não entrega ela. Até hoje, nunca me entregaram minha caneta. Nunca te entregaram. Você tá guardado. Mas agora tá poder... Nossa, eu não sabia que tinha mais letra, além de Caneta Azul, azul caneta. Eu não sabia que existe a caneta amarela, tipo assim, como? Eu sabia, até onde eu sabia era só caneta azul, azul caneta. É. Mas tem uma letra, tem uma história. Com uma caneta azul e uma caneta amarela, e outra... Mano, mas tipo assim... Não é genial isso? Cara, como assim a caneta amarela existe? Ninguém fala dela. Coitado, hein, mano? Caneta amarela existe, velho. Perdi minha caneta, eu peço, por favor, quem encontrou, não entrega ela. Mas até hoje, nunca me entregaram minha caneta. Nunca te entregaram. Mas agora tá podendo comprar a caixa de caneta, tá podendo comprar a fábrica de caneta, meu parceiro. Ah, a preferida era minha, que eu perdi no colégio, né? Eu não acho nunca mais. Não achei ainda. Ah, e vale um dinheiro. Se acharem, vou leiloar essa caneta. Verdade. Maneiro. E agora que ela vai mostrar a minha piscina, bora lá? Vamos, bora, bora, bora. Eu quero ver, tô aí pra conhecer tudo. Ali que ela morre dessa pessoa dentro, né? Mano, assim, ó, eu acho que faltou uma coisa aqui, ó. Um quadro de uma caneta. Ele devia ter um LED. Um LED, com uma caneta azul. Aqui, ó. 100% na entrada da casa dele. O pessoal falando, na Elite, sim. Então, é isso. Alguém faça um quadro de caneta azul pra esse senhor. Eu acho, né, que a Bic poderia mandar pra ele, né? Um LEDzão. Alô, Bic. A Bic, se a Bic não fez uma publi com ele? Uma publi com ele. Deve ter feito, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, se não tiver feito, é muita burrice. É muita burrice. É muita burrice. Tem que ter feito. Tem que ter, mas não tem outro cara pra fazer, né? O maluco canta a famosa caneta azul, né, velho? Tá comprando a fábrica de caneta, meu parceiro. Ah, a preferida era minha, que eu perdi no colégio, né? E não achou nunca mais. Não achei ainda. Ah, e vale um dinheiro. Se acharem, vão enloar essa caneta, velho. Verdade. Maneiro. E agora que ela vai mostrar a minha piscina, bora lá? Vambora, bora, bora, bora. Eu quero ver. Estou aí pra conhecer tudo. Ali que ela mora não é essa pessoa dentro, né? Aqui a ave de cento. Casão. Olha, a galera já está arrumando as coisas. Hoje vai ter som, vai ter banda. Vai ter tudo. Olha aqui a piscina. Se quiser mergulhar aqui dentro, e ela está cheinha, viu? Pô, olha a casa do homem, filho. Olha aí, ó. Agora já sei o caminho. As palmeiras bonitinhas ali, ó. Tudo bonitinho. As plantas aqui, ó. Linda demais, né? E aí, tu gosta de cuidar da casa? Cuida, olha. Só está bonitinha. Não tem muito tempo, né? Não. Trabalhando bastante. Está só com uma semana aqui. Não, não está bem com a gente dizendo não, porque nós estamos com uma semana aqui, né? Deve estar um pouco bagunçado com uma semana. A casa é grande, não tem como arrumar rápido ainda. Não tem. Mas vou deixar ela no jeito, bem limpinha, né? E aí, hoje em dia, morando nessa casa aqui, lembrar onde tu morar, eu falar, pô. Morar no sertão, só que eu não quero cantar os cantando, que coisa boa demais, né? Coitado, cara. É bom, tranquilo. Aqui também tem os parceiros que cantam, além da minha região, né? Beleza. Pô, que maneiro. Vamos conhecer, quero conhecer mais, viu? Bora, tem mais coisa para conhecer. E hoje a bagunça vai ser aqui. Vai ser aqui. E você é para estar também aqui nas nossas bagunças. Você não entendeu? Vou ficar aqui. Hoje é para ir até o dia amanhecer hoje. Eu gosto da bagunça. Pois é. Sou chegado na bagunça. Eu também gosto. Eu também gosto. É bom que eu já falo com a minha mulher. Está filmando, eu falo, está vendo, amor? Manoel Gomes, mandou eu ficar aqui na casa dele, não posso dizer, não. Não, a casa é linda. A casa é linda. A casa é bonita, pô. Se tivesse uma dessa aqui, eu zerei a vida, né? Não é não? Sim. Entrando aqui. Mesmo de jantar. Isso aqui é a mesa do jantar também, ó. Linda demais. Hoje o Manoel senta na ponta. Na ponta. E o outro aqui do seu lado. Gostei já da frase aqui, ó. Gratidão. Verdade. Aí, ó. Cabe oito pessoas na mesa, né? Muita gente, né? Tem o teu filho aqui, né? Tem aquele meu filho. Bravo, chega aí, filhão. Peraí, o que ele falou? Faz aqui, ó. Gratidão. Verdade. Cabe oito pessoas na mesa, né? Peraí, deixa eu ouvir de novo. Tem o teu filho aqui, né? Tem aquele meu filho. Ele falou, aquilo ali é meu filho? Tem aquilo ali é meu filho. Tem aquilo ali é meu filho. Tem. Tem sim. Eu faria igual se eu tivesse o filho. Aquilo ali? Aquilo ali é meu filho. Se eu tivesse o filho. Quando eu tiver um filho, vai ser assim. Aquilo ali é meu filho. Aquilo ali. Muito bom. Trabalha contigo? Vale comigo, mora comigo. Porra, maneiro. É nós dois na casa que mora junto. Aí eu e ele. E lá do Maranhão também. Maranhão. Maranhão também. E aí, Rúlio do Paesão? Muito bom. Aí sim. Canta também? Não. Nem embora. Nem embora. Vamos botar ele pra cantar. Tem que botar ele pra cantar. Nem que botar ele pra cantar. Não pode ficar parado. Porque daqui um dia eu tô velho, não aguento mais cantar. E o filho é novo e tem garganta pra cantar, né? É isso. É isso. Tá certo? Fica só em casa, curtindo, fazendo as festinhas. Pois é. Quando a gente tiver um filho, vai botar ele pra fazer live. Tá solteiro. Sem youtuber. Olha aí. Maranhão está solteiro, gente. Bora subir aqui em cima. É muito engraçado o povo fugindo da câmera, velho. O quarto que não acaba mais. Ah, mas é bonito. Pronto. Vou mostrar aqui o meu quarto, isso daqui, ó. Ainda não tá bem harmonizado. Nós estamos só com um circuitinho aqui arrumando as coisas, né? Tá bom. Mas dá, mano. Pô, então calma aí. Nós fomos os primeiros a visitar aqui, ó. Verdade. Verdade. Ele fala tudo cantando. Que bonitinho. O quarto é cheiroso. Olha aqui a cama bonita. Nossa, o tamanho da cama. Esqueça tudo. Olha aqui a visão. Só olhar lá pra cima. Bonito, né? Olha o bonitão lá da natureza. Só olhar. Que caxanga, hein, pai? Pois é. Muito bonito demais, né? Pode pular aqui, né? Pra tomar banho, né? Melhor não pular. Melhor arriscar, não. Melhor não pular. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Vamos mostrar aqui a outra área aqui da casa. Aqui perto do seu quarto. Aqui na banheira. Meu, tem muita gente correndo na câmera. Toda hora tem alguém correndo na câmera, mano. Absurdo. Banhar aqui dentro, você pode ver que eu quero banhar aqui nessa banheira, né? Ih, aqui, ó. Isso aqui, ó. Mulherada, ó. Gosto, né? Vai gostar, ó. Bora. Alguém nem vai gostar, né? Aí, ó. Mulherada já, ó. O cabelo tá solteiro, filho. Pois é, tá no jeito, né? Tá no jeito. Bem arrumado, cheiroso, cara cheiroso. Relógio de preto, esse relógio aí. Isso aqui é meibiliado com outro, né? De prato, quer dizer, né? Bonito, né? Gostei, hein? Gostou? Tá chique, hein, mano? Pois é, mas não tá chique, não. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá mostrar o outro quarto ali? Bora. Mudou de assunto legal aqui, né? Guarda de visita aqui é o meu, né? Muito bom, cara. Muito bom. Valeiro, tá aí, ó. Chapéu da roça? Tem chapéu da roça? É, pra lembrar da roça. Calma aí, galera. Pega o chapéu, pô. Isso aqui, pra lembrar, eu tenho que trabalhar na roça. Bom demais isso aqui, ó. O da roça própria é esse de palha. Lá não usa muito chapéu de palha em roça. Se você não sabe o que é roça, aí eu sei. Aqui, ó. Aí, ó. Aí já não se queima no sol, né? Só que aí, ó, o Manuel já lançou aqui, ó, hoje em dia. Com Juliette. Pois é, aí, ó. Ele manda o chapéu da roça com o Juliette. Acabou a unidade. Que já é o quê? A união da roça com a cidade. Com a cidade, verdade. Ao menos que você entende bem, né? É. Não gosto da roça também. Eu também gosto. Eu nasci dentro da roça e adoro roça, né? Apesar que a gente só come da roça, quer o arroz e vem da roça, né? E esse aqui... É o meu quarto de visita. As pessoas que chegam aqui pra visitar. Ih, aí, ó. É o meu quarto de visita. E é azul. E é azul. Quem visitar, o Manuel já sabe. Dá um cabelo arrumado. A roça chega só do peça da cama, do colchão, né? Balinha, inclusive... Ô, fortíssima essa rede aqui, né? Incrível, cara. Ô, rede é top, tá? Rede é muito bom, hein? Redinha, é... Só do peça da cama, do colchão, né? Balinha, inclusive... Se quiser chupar a balinha, tem umas duas aí, ó. A hora que tiver um pouco agoniado... De canela. ...chupa a balinha, tá beleza, né? Tá agoniado, chupa a balinha... ...chupa a balinha e dá relaxada. Relaxada. Pedrinho, você comeu usar outra coisa pra relaxar? Acho. Com certeza. Gostei. Gostou, né? Hoje a bagunça vai cantar solta aqui. Hoje a gente tem um bocado de zoada aqui, ó. Amanheceu o dia hoje ali na piscina. Quem vem? Quem vem? Fala aí. Guilherme Santiago. Guilherme Santiago, que vem hoje, né? Tirulipa vem também? Tirulipa não se ouviu demo ele, não sei se ele vem, né? Não se ouvi demo. Isso que vem, né? Eu gosto de tu, Tirulipa. Boa. Boa pessoa. Ele é do bem, né? Ela é do bem. Mas tu é um cara do bem, por isso que tu não gosta de você, mano. É verdade. Se você é pessoa do bem, eu gosto de você. É verdade. Porque você é uma pessoa do bem, todo mundo gosta de você. É verdade. É verdade. Porque eu sou do bem. Posso acompanhar outro, né? Sou boa, né? Deixa eu ver a campanha da carneta azul. Silva, acabei de quebrar um copo cheio de café. Pode me dar meus pêsames. Meus pêsames, louquinho. Putz, cheio de café ainda, cara. Caraca. Mas olha, tem uma vantagem. Faça outro cafezinho. Coloque um copinho. Que vai dar tudo certo. E aí vai dar tudo certo. Limpou a bagunça. A vantagem é que limpou, tá limpo. É. Limpou, tá limpo. É isso. Não, trabalho dá, mas... Mas isso é isso, tá limpo. A vida é isso. Sabe aquela... O rolê lá do... O que você tá fazendo? O quê? O quê? Eu tô limpando aqui a casa. Vocês estão vendo? O rodo, vassoura? Todo poderoso, que o Deus, ele fala aqui, ó. Limpou, tá limpo. Que bom. Do filme lá, enfim. Que bom. Olha as marcas de caneta azul. Tem que patrocinar o cara. O cara que tá mais bombando a caneta azul aí. Pois é, mas... Talvez não vai fazer ainda, né? Tem que fazer, pô. Ele não fez. Mostra a outra quarta agora. Não, cara. Como assim? Faber, Castel. Estabilo. Bic. Mano, não falta a marca de caneta. Não é? Muito quarta, hein, Manuel? É muito. Isso aqui... Mano, toda hora tem alguém de esconde. Olha lá o povo ali, ó. Olha aqui, ó. Repara. Aqui, ó. Aqui nesse canto vai aparecer alguém. Bora. É muito quarto, hein, Manuel? É muito. Isso aqui... Já tô perdido na casa do Manuel, cara. Não dá nem entrar. Olha lá. Ninguém tá vendo, não. Ninguém tá vendo, não. Quando entrar dentro. Aí acaba se perder, tu. Aqui outro quarto. De outras visitas também, né? Ó, mas ele já botou um ursinho aqui, ó. Já. Quer ser pai de novo, mano? Quero ser meu primeiro pai. Eu tenho um filho da Batifa aqui. Tô cuidando dele. Aí eu não casei, eu quero casar ainda, né? Pra casar ainda. Quer ter filho? A mãe já vai ter filho, né? Eu não. É, a mãe... Minha mãe foi assim também. É verdade, né? É, o pai... O pai da Lari... Sumiu também. Não, sumiu não. É até... Não é pra ter. Minha mãe foi assim também. Ela que foi mãe. Então o filho dele é filho adotivo? Não sabia, não. É, no caso ela vai ter... Então você quer que uma mulher tenha um filho seu? Quero que ela tenha um filho meu, né? Quero? Quero que ela tenha um filho meu, que não tenho nenhum, né? Ó, tá tudo pronto já pro Manuel casar, tá? Então aí, ó... Quem fosse candidatar pra casar com o Manuel, já está tudo pronto, já está tudo organizado. A cama tá pronta, né? A vida tá tranquila agora, né? Já falou, a cama tá pronta. O pai está on. Tá fazendo carvão, o carvão tá aceso. Tá aparecendo um pouco, né? Então, tá... Qual a parada mais maneira que você conquistou até agora, você acha? Mais maneira foi isso daqui. Conquistei até agora, né? Coisa mais maneira. Mais maneira, foi isso daqui, né? E o que você quer conquistar mais? Quero conquistar mais, fazer mais alegria pro povo, não dá muito. Quero gravar mais outro CD, mais um script mais bonito, pessoal apoiar muito, né? Divulgar e levar a gente pra frente, né? O homem é bom, o homem é bom. Fazer um álbum mais novo. Bora ali, mostra o outro quarto ali. Bora! Mano, não tem fácil isso. Fazer o meu novo, vou mostrar. Bora ali, faltou quarto, faltou quarto. Tá demorando demais, vou querer fazer meu churrasco. Olha a sala, olha lá, mostra aqui a sala, olha. Que isso? Os visitantes que me visitavam, tem uma sala aqui de assentável. Sala de cinema, parceiro. De cinema, é verdade, aí, ó. Boa demais, olha aí, ó. Chegou aqui, caiu muita gente conversando, né? Depois do almoço, pode vir passar, não conversar, tranquilo. Dá uma relaxada. Relaxar, não botar os papos em dia, né? Olha, a balinha é boa que eu peguei no outro quarto aí. Pois é, boa demais, né? Deixa eu pra dormir de novo, né? Você gostou da balinha? Gostei. Ou sai morar mais eu agora. Vou ficar aqui na casa de Manoel. Amor! Abacante demais. Então vai morar aqui comigo, Tomini. Que não é bom resfriado aqui? Vou ficar aqui que tá maneiro, tá rolando festa. Tá rolando sertanejo que eu gosto também. Verdade, coisa boa, né? Seu álbum tu quer o quê? Misturar brega? É, brega aí, com shot aí. Eles vão tocar um bocado de coisa. Agora eu vou levar a mostrar o quarto do meu filho. Tempo demais sentado. Pedro. Agora bora lá. Bora lá. Agora é o quarto do meu filho. Quarto do seu filho. Quarto. Bora lá. Não para, filho. Entra aqui, um quarto aqui, outro quarto tá ali. É quarto. Quer me adotar não, Manoel? Rapaz, era bom, né? Não, eu sou um bom filho, cara. Isso aqui é o quarto do meu filho. Ele fica tranquilo aqui. Meu filho. O quarto do meu filho. Imagina o que vai fazer no outro dia, quantos mil reais vai gastar. É assim, o empreendedor é gastar dinheiro, né? O negócio dele é gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Eu trabalhando ele gastando. Porra, tá boas. Ó, quer me adotar não? Me adota aí, eu já fico aqui também. Eu gosto de gastar dinheiro também. Gosta? Gosto. Mas pra gastar dinheiro é bastante um pra gastar dinheiro. Porra, que? Tem pra mais um não? Tem, né? Leita aí, cochila aí. Deu pra cochilar? Porra, gostei, cara. Bom demais. Porra, gostei. Aí, vou te falar. O maluco ali dentro, ele olha pro lado e fala, bom demais. Bom demais, né? É, bom demais. Dá lá. E aí, cochila aí, deu pra cochilar? Porra, gostei, cara. Tá bom demais, né? Porra, gostei. Aí, vou te falar. Tá bom demais, viu? Tá maneiro, irmão. Tá bom demais, né? Tá maneiro, cara. Tá tranquilo, né? Tá tranquila. Posso você vir pra cá? Esses diálogos, cara. Que papo de abertura. Tá maneiro, tá maneiro. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, é isso. Vamos ver outra coisa. Tá bom demais. Qualquer dia, também, sua família, fica todo mundo aqui, né? Você riu, né? Vou trazer, vou trazer. Vou fazer, vou vir mais, vou visitar mais aqui. Pois é, pode vir, tranquilo. Gostei. As portas estão abertas, eu quero que você quiser aparecer, né? Tá cheio de projeto aí, cheio de coisa na vida. Cheio de projeto, você vai trabalhar muito mais. Vai tentar fazer um rap? Porque eu gosto de rap também. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A galera do rap. Tem que botar um desses sets, assim. Já viu esse set? Que é um monte de gente cantando? É, cantando. Aí, se você morar mais, você vai trabalhar muito, né? Eu não paro, não, né? Não para. Você vai trabalhar? Pô, acabei de vir do Rio de Janeiro dirigindo. Só para você. Mas trabalhar não é só dirigir, não. Não, agora não. Os ubers ouvindo isso. Os caras que trabalham de uber ouvindo isso. Chorando. Esse cara é muito bom. Nós temos que ir para a roça também. Aí, sou bom, tá? Pois, tranquilo. Nós vamos topar mais eu, trabalhando, né? Toco bem os cavalos lá. Boi, né? Eu mexo um pouco com boi. Mezerro bravo, tudo queima queira que eu não sabe. Primeira vez que eu toquei um gado, eu tinha seis anos de idade. Seis anos? Ah, para não ser arraçado na carreira, né? Vou desde de novo. Então, já entendi um pouco, né? Ó, meu sonho é comprar uma fazenda. Fazenda? Você já comprou a tua? Caraca, todo mundo tem esse sonho? Eu também tenho esse sonho de morar na uma fazenda. Que doideira. Eu tenho o sonho de ser milionária. É, verdade. Já comprei. Eu ainda não. Pois, está no tempo de você comprar. Pô, mas eu estou trabalhando aqui para isso. Ao comprar uma fazenda, aí eu tenho os cavalos arrumados lá. Cavalo, jumento também. É bom para cagar a carne. Tocar os gados. Tocar os gados. E aqui a visão bonita, para olhar de cima, né? Olha aí, seu olhar. Aí, ó. E a casa está com movimentada, filho. Corta para ninguém. Mas um segundo atrás, ó. Olha aí, seu olhar. Aí, ó. E a casa está com movimentada. Todo mundo sumiu. E é porque nós estamos só com cinco dias que estamos aqui. Nós não estamos bem organizados, né? Não, mas está organizada. Está bonitinha a casa. Tudo certinho. Falta muita coisa. Quer dizer, bonitinha a casa é foda, né? Uma mansão que o cara tem. Ó, o Palácio. Palácio de Emanuel. Quer dizer, está aqui, ó. A minha favela aí. Tem um bigodinho mexicano. Olha lá. Style, hein? É verdade. Tu merda. É o estilo. É o estilo, né? Geral, eu só lance o bigodinho. Coisa boa demais, né? Ticanito. Estou aqui, eu lanço o bigodinho. Eu falo, olha, estou ticanito quando eu lanço o bigodinho. Ficou nito, né? Isso é o ticanito? Ticanito. 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 Fez o implante aí? Fiz o implante. Ih, ficou bonito, hein? Porra, até ele fez, eu não fiz ainda. Não sei, não sei. Coloca cabelo. Eu botei 14.666 e poucos cabelos. Fio de cabelo. É, ficou bom. Está arrebentando agora. Vou entrar no dia 3 agora, 4 meses que fiz isso. Os dentes estão arrumados também, filho. Estão arrumados também. Os meus não arrumei ainda não. Não pode estar, mas está noxo. Está no tempo. Está meio amarelado. Amarelado, mas está bonito. Eu esqueci a dança aí que eu estava comendo. E agora, o que você achou da casa? Cuidado para descer e não cair, né? É, com essa escada aqui. E para subir é fácil, né? Botou as luzinhas aqui, maneiro. Maneiro. Olha o que eu tinha a decoração do Natal também. Está na árvore aqui, já está. Ah, não vai tirar até ano que vem, tenho certeza. Olha a preguiça de tirar isso aí. Deixa eu até ano que vem. Churrasqueira do que a gente tem ali, olha. Ah, ali dentro é churrasqueira. É, churrasqueira ali e a gente assa carne ali dentro. Hoje vai rolar um churrasco? Vai. Churrasco. Caraca, o Pedro Scooby perguntou se vai rolar churrasco hoje. Cinco vezes. Uma, cinco vezes no vídeo. Na moral. Cinco vezes. Mas hoje em que horas? A noite. Ah, mas o churrasco? Churrasco. Mas hoje vai rolar um churrasco, então. Vai rolar um churrasco. E o tiro-lipo? Daqui a pouco a gente vai perguntar o tiro-lipo de novo. Sertanejo, tudo que bom. Aí, ó. Ebregão, né? Chope. Do Bolinha. Do Bolinha. Que bom. Olha lá, tu quer o Bolinha? É, porque você é Bolão, né? Mas tu quer o Bolinha. É que você era Bolinha quando lançou a marca. Agora, né? Mas tá bom, tá Bolinha ainda. Tá Bolinha ainda. Olha, eu vou contar a história que eu não lhe contei. Conta. No dia trans de Brasil agora, eu vou pro Estados Unidos e serei um prêmio lá. Agora, né? Que isso? Eita, o prêmio do quê? Internacional, hein? Internacional. Fui lá no mês de março, agora em dezembro, né? Vai ganhar um prêmio? Ganhar um prêmio lá. Vai oferecer um prêmio pra mim receber lá. Dia três agora, né? Bora mais eu? Pô, bora? Eu fecho, hein? Eu também tenho a dar de avião que ela vai morrer na horária. Eu sou desse que entra e vai embora. Convida. Pô, estamos juntos. Sai mais eu, viu? Bora. Bora. Qual é o prêmio? Você entende o queimar carne? Aça carne? Sou bom, tá? Eu gosto de ter churrasco também. Hoje, ano 8, nós vamos queimar carne aqui, né? Hoje vai ser aqui. Vai ser aqui. Tem bolinha de festa já. Carvão já tá aí. Carvão já tá me esperando. A chopeira já tá montada. Tá montada. Tem equipamento de som, galera montando. Montando. Montando, montando. Tá montado, montado. Carvão, carvão. Cara, muito bom. Carvão tá aí, tá aí. Tá aí, tá aqui. É isso. Muito bom. Parece nós dois falando em live. Parece. Você fala e eu repito. Repito. Esse aqui. Muito bom, mano. Cara, muito bom. Carvão já tá aí. Carvão já tá me esperando. A chopeira já tá montada. Tá montada. Tem equipamento de som, galera montando. 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 O que falta mais? Mais nada. Mais nada. Tá quase tudo no jeito, né? Mais nada, mais nada. É, agora que tá solteiro, tu vai convidar a mulherada. Convidar a mulherada. Ai, meu Deus. Tem aquela brincadeira. Tranquilo, todo mundo alé e contente. Ó, ele é um cara apaixonado, carinhoso, né? Carinhoso, verdade. Eu não desgosto em inglês. Ele gosta de cantar a sofrência, mas ele não gosta de sofrer, não. Não. Mas tô sofrendo ainda. É? É. Ele tá sofrendo? Ele falou, tô sofrendo com o quê? A sofrência, mas ele não gosta de sofrer, não. Não. Mas tô sofrendo ainda. É? É. Mas tô sofrendo ainda? Sou sofista. Você vai compor uma música pra mim? Vamos ver se eu faço, hein? Como é que eu faço? Componendo de você. Aí você que sabe, ou... Como você quiser. Tá certo. Sufista é um homem artista que também é trabalhador. Tá hoje na casa do Anel Gomes, que é um grande cantor. Por onde que eu tô passando, eu tô procurando. É só meu amor. Eu não sei, Hamilton. Não. Com isso ou palmas? Já era. Manoel Gomes é um ícone. É isto! Procurando amor, e você, o que que diz? Exclamação Pix. Não, eu já achei meu amor. Sou casado, minha mulher linda. Te amo. Cíntia, manda um beijo pra Cíntia. Beijo pra você, Cíntia. Cíntia, eu sou solteiro. Tô aqui com seu maridão. Sei que ela é muito amigo e eu boto meu... Vai, não tá funcionando a exclamação Pix? O bote caiu. Ixi. Coração, homem que trabalha tanto. Eu conheço a associação. Conheço a associação do homem trabalhador, viu? Aí, meu irmão! Oi, Cíntia! Você tem um homem que trabalha bem. Parabéns pra vocês, irmão. Um homem... Honestidade. Isso aqui é um homem amigão. Aí, apaixonei pelo... Aí, apaixonei por esse cara. Tchau, Cíntia. Faz o seu larvinho de noite. Também... Ela vem pra cá hoje? Pra nós churras. Mas tá lá no Rio de Janeiro. Mas qualquer dia ela vem. Qualquer dia ela vem. Quando a gente vai pra São Paulo, vou... Vem que eu te visitar. Que possa vir. Trae sua família, todo o prédio seu. Eu recebo aqui na minha casa. Me convida também a mandar o convite. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir com o seu churrasco. Vou te dar meu óculos que eu amo de presente. De presente. Coisa beleza. Caraca! Que isso? Agora ficou estiloso, hein? Agora o sol não me queima, não, né? Porque eu tava sem um sopaque. Não, esse aí é o mais estiloso, esse óculos aí. Pois, pronto. Coisa boa demais. É. E você... Tirou ordem. E aí, ó. Eu tô usando o chapéu do Manuel. Não, co, eu vou te devolver, tá? Ele vai andar no sol ou só não vai queimar ele, né? Ele é espertinho, ó. Ele viu que aqui tava de sol quente, pegou o chapéu, caiu na cabeça. Botei na cabeça e foi embora. Eu esqueci de dar o chapéu do meu, mas ele lembrou. Pegou o chapéu na cabeça. Caralho, né? Eu peguei aqui, ó. Pô, protegia do sol. Do sol. A gente quer da roça, sabe como é que era. Já sabe como é que era, né? Já chegou no calor, tem que botar o chapéu. Tem que ter o chapéu. Bom, eu tinha dado o meu óculos pra você, mas aqui, ó. Esqueci que a produção trouxe um especial pra você, mano. Ai, foi. Mas se você quiser o meu também, eu te dou tudo que você quiser. Lá ele. Eita, 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 eita. Calma aí, calma aí. Óculos. Lá ele. Não, não tô. E quem tava... Você acha que eu queria o quê? Não era um óculos, não? Não, é que... Sabe como é que era, né? Às vezes tem gente que... Azul. Ah, tá em quem? Isso? Azul, caneta. Proteger o sol. Ó aí, ó. Tô andando pro sol, tô andando pelo caracolho. Não olha pro sol. Não olha pro sol, Manoel Gomes. Não pode olhar pro sol. Não se faz isso. Vambora, papai. Obrigado. Presente especial. Obrigado. Obrigado. Caraca, eu acho que esse som poderia tocar na live quando alguém mandar um pix. Vamos agora, papai. Ah lá, agora. Obrigado. Obrigado. Vou colocar na live no pix. Obrigado. Presente especial pra você. Obrigado de coração. Você é uma pessoa muito boa, né? E quando você vem, traga outro pra mim ainda, de novo. Eu gostei. Ah, e tá de carro novo? Tô de carro novo. Cara, vamos lá olhar. Quer conhecer o carro? Eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Eu gosto de carro, é. Pronto, mora lá. Bora lá mostrar o carro novo. Você gosta de carro, vamos lá mostrar. Dirige? Tô começando a aprender, né? Dirigir, né? Ah, então tá de motorista, né, papai? Tô de motorista. Motorista tá por ali. Tá aprendendo? Tá aprendendo autoescola? Autoescola? Tô aprendendo, tô na autoescola, né? Ah, moleque! Ah, esse é o carro do Manuel? Pode ir pro carro cumprir agora. Beleza? O homem cumpre... Caras... Ah, será que o Porsche é do Pedro Scooby, então? Pode ser do Scooby. Porque ele veio dirigindo, ele falou, né? É, pode ser do Scooby. E tava aqui do lado. Ou pode ser do filho, né? Mas pode ser do Scooby também. É, pode ser do filho também. Pode ser do filho dele também, né? Tá aqui, meu carro cumpri agora. Aí! Beleza? O homem comprou... Olha a viatura do homem, filho. Que isso! Olha o carro do homem. O homem está montado na viatura. Olha aí, ó. Caraca, a casa é bonita. É bonito o carro. Agora tá com o kit completo. Certo? A hora que quiser ir pra Maranhão, tá o carrão aí, né? Ó, já tem a essência de trabalhador da roça. Tá roça. Ah, o cara ainda conquistou o quê? A casa. A casa. Conquistou o carro. Carro. Agora você tá prezando a gata mesmo. Verdade, já rotou a gata. Roça! Roça! Carro! Carro! É isso! Muito bom, cara. Um coração desse vai conseguir. Faz Deus, né? É isso. Vai devagar pra achar certo. Vai devagar, devagarzinho, que a hora chega, né? Uma hora chega. Uma hora chega lá, né? Obrigado pela recepção, meu irmão. Foi um prazer. E aqui ao lado do carrão do Maranhão Gomes, a gente... E aqui cabem dois carros ainda, né? Ih, já tá de olho... Você falou que teu filho gosta de gastar, mas quem gosta de gastar é tu, hein? É, não, eu gasto só um pouquinho, né? Tô sabendo. Aqui cabe outro carro, não fica uma vaga pra pessoa caminhar no meio, né? Qual o carro que você quer agora, então? Ah, então era... Já deseja. É, então eu não posso. Marralux. É um carro que aguenta a estrada, correndo muda. Pra ir pra fazenda também? Pra fazenda, que ela não bate, né? Dentro da Hilux... Ela movimenta no hit do... Tuts, 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 né? É, tuts, tuts, tuts. Caraca, Léo do Piuí, foda. A Hilux, você corre um montoninho na estradona aí, se ela deixar um raibora, né? Então bora. Aí, ó, a Hilux, ajuda o cara aí, ó. Qualquer hora, Deus ajuda que tu bota a Hilux aqui dentro, né? É isso mesmo, ó. Foi um prazer conhecer esse cara. A Hilux fazendo propaganda com ele amanhã. Vamos pra uma visita aqui com essa história incrível. Vencedor. Começou aí, ó. Não, quer dizer, começou muito antes do Caneta Azul, o Caneta. Conheci muito, verdade. Trabalhou muito. Mas muitos conheceram depois desse momento aí. E agora, cada vez crescendo mais, já cantando rap, cantando sertanejo, brega. Cantando tudo aí, o pessoal tá gostando. O que é super... E compondo, compondo, música pra mim na hora. Obrigado, meu irmão. Pois é. Quando eu era... Eu vou dar mais um recado. Quando eu era... Eu tinha meus 18 anos, eu tinha um sonho, errado de quê? De possuir uma bicicleta. Mas eu não tive aquela oportunidade. Mas Deus me ajudou, eu peguei um carro. Aí, ó. É isso. É isso. Esse, caraca... O homem é bom demais, cara. Boa. Eu não tenho casa própria. Deus vai dar pra gente uma mansão. Amém, amém. A máscara é a bicicleta, né? Você pulou. Pulou é por cima. A Lara até se tornou até... Até me convertir. Até se converteu ao vivo, você viu? É isso. Vamos nessa. Vamos embora. Dar a pouca, né? Da história. Pulou. Tirou a onda. Tirou a onda. Pronto. Não realizou isso aqui com a bicicleta, mas comprei um carro. É isso. Que é a roada máscara é a bicicleta, né? Beleza? Tamo junto. Pouco mais. Feliz, né? Com certeza. Com prazer. Você é um cara abençoado. Você também, beleza. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu, galera do Pods Pá Visita. Tamo junto. Essa é a história de Manuel Gomes. Estamos na casa dele. É nóis. Boa. Vamos bater palma aí pra esse gênio da música brasileira. Nosso ídolo, guys. Nosso ídolo. Manuel Gomes. Bom demais. Um exemplo de humildade pra todos os artistas do Brasil. Exatamente. Esse homem é bom demais. Não dá. Não tem como. Capitalista do inferno. Caneta azul. Boa noite. Boa noite.